E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje eu vou fazer um top 10 de filmes de Natal, dos meus filmes de Natal preferidos na Netflix. E isso foi muito difícil, por isso deixa seu like pra apoiar a Mari Ramos, tá? Bom, já quero avisá-los que os filmes que estão aqui são bem clichês, alguns até meio furrecas, porque é disso que eu gosto, vou ser muito sincera, eu gosto daquele clichêzão que a gente sabe que vai dar tudo certo no final. De não saber o que vai dar certo no final, já basta a vida, não é? Então a gente precisa desses clichês de Natal pra manter o coração tranquilo. Quero falar também que eles não estão em ordem de importância pra mim, porque eu gosto deles da mesma forma. E eu também não coloquei alguns filmes antigos que eu amo, que estão disponíveis no Netflix, porque eu queria colocar algumas coisas mais novas que eu assisti recentemente. Antes de começar esse vídeo, já deixa o seu like aqui, inscreve no canal que me ajuda muito, ativa o sininho de notificação e compartilha com os amigos. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo de hoje! Bom, gente, o primeiro filme, na verdade, são três. Porque sim, eu fiz isso, eu coloquei três no mesmo. Ah, é a continuação mesmo, então... Ah, eu coloquei a sequência de filmes de A Princesa e a Plebeia, feitas por Vanessa Hudgens. Eu vou dizer pra vocês que eu fiquei muito surpresa com esses filmes. Eu assisti o primeiro e amei. Quando eu descobri que ia ter o segundo, eu já fiquei meio receosa, porque eu não me dou muito bem com continuações. Tem algumas que, óbvio, elas precisam ter, são sagas. Mas esse tipo de filme, geralmente, eles costumam estragar um pouco o enredo da história nos outros filmes, né? Tipo, acaba ficando um pouco mais murchinho. Mas eu amei o segundo, até amei mais do que o primeiro, só pra vocês terem uma ideia. Até porque o meu casal preferido é a Margaret e o Kevin, né? Aí quando falaram que ia ter um terceiro, eu já fiquei mais receosa ainda. Até porque a Vanessa Hudgens já tinha feito outro filme, que foi um passado de presente, também de Natal. Mas que eu não gostei, achei nada a ver. Tipo, acho que ela quis fazer uma coisa muito wow. A ideia foi muito legal, mas eu acho que o final não se concretizou muito bem, então eu não gostei. E aí eu fiquei achando que esse terceiro também ia se perder. Mas eu assisti e eu falei assim, nossa, mas tá legal, eu tô gostando. Umas partes eu achei meio desnecessárias, mas aí eu falei, nossa, mas é legal. Aí no final eu já tava chorando. Falei, gente, legal o filme, gostei. Assim, não descredibilizou nada. Mas o segundo pra mim ainda é meu preferido. Eles tinham que estar aqui na minha lista, até porque eu sempre assisto eles. E assim, dá uma aquecida no coração. E gente, meu sonho é morar naquele... Meu sonho é morar naquele palácio. Do 2, que eles decoram tudo. Pro Natal fica aquela coisa linda. É meu sonho particular. Neve. Tudo... Ai, olha. Chega até pra alpicar meu coração. O segundo filme também são dois, porque são da Netflix, eu não poderia deixar de citar. Que são as crônicas de Natal. Eu amei o primeiro. Continuo achando o primeiro o meu preferido. Eu não tenho nem o que falar. Mas eu fui assistir o segundo e eu gostei, assim. Não achei ruim, achei bem legal. Bem clichêzão de Natal também. Aquela coisa mais pra aventura, né? Voltado pra crianças, mas que eu amo. O primeiro continua sendo o meu preferido. Eu sempre choro naquele final, gente. Não tem como. Eu achei muito bem feito. Achei o filme bem legal de Natal, assim, atual também. Então eu não poderia deixar de citar dos dois. Até porque no segundo ainda tem a Kate e tem o irmão dela, né? Que ele não aparece tanto, porque ele já tá um pouco mais adulto, assim. Mas a Kate já tá um pouco mais adolescente, então já tá um pouco mais difícil de lidar com ela. E aí tem um menininho pequenininho que é irmão dela, né? Meio irmão, porque a mãe dela vai casar com o pai dele. Então eu gostei desse tipo de trama, sabe? Achei que foi legal e gostei muito de ver mais da Mamãe Noel nesse filme também. Ai, eu amei. Foi super legal. O terceiro, na verdade, não é um filme. É um reality show. Juro. Eu achei esse reality show na Netflix. Ele é feito pelo Senhor Natal, o Mr. Christmas. E é muito legal porque cada episódio conta a história verdadeira de uma família lá dos Estados Unidos. Ou, por exemplo, o segundo que fala sobre os bombeiros, né? Ah, esqueci o nome. O lugar onde ficam os bombeiros, sabe? E eles contam a história por trás de por que aquela família, por que aquele lugar chamou o Mr. Christmas pra poder decorar o lugar de Natal. E nesse meio tempo a gente vai conhecendo a família, a gente também vai vendo como que ele decora as casas, como ele gosta de decoração de Natal. Ele dá super dicas sobre comidas, sobre decoração, sobre como fazer algumas coisas, coisas pra fazer junto com crianças. E a gente descobre a história por trás também. Por exemplo, nesse dos bombeiros, a gente descobriu que o bombeiro que mantinha a chama do espírito natalino viva lá, ele acabou falecendo de câncer. Então, por isso que eles chamaram o Mr. Christmas pra poder decorar e trazer toda essa sensação de Natal de volta pro lugar. Então, é um reality super fofo, super tranquilo também, mas que traz esse espírito natalino de volta pra gente. É bem gostoso de assistir. Eu super indico. Vale muito a pena. Gente, esse outro eu assisti esses dias, assisti com a minha mãe e eu estou apaixonada nesse filme. É o típico clichê de Natal que faz a gente repensar nossa vida. Que faz a gente olhar ao redor, que faz a gente ficar com o coração aquecido. Eu achei incrível esse filme. Quem já assistiu, deixa aqui nos comentários se gostou ou não. É clichêzão. É clichêzão. Tudo que eu tô falando é clichêzão. Inclusive, mais pra baixo vai ter uns meio cafona até, mas é que eu amo. Eu amo cafona, mas enfim. Mas tem um certo nível de cafonice também, tá gente? Não assisto tão furreca assim porque eu também não... Eu tenho amor à vida. Ele é um crush para o Natal. É um filme da Netflix que estreou recentemente. E ele conta a história de um cara que ele jura que descobriu... Ele jura que ele encontrou amor, né? Que ele é gay. Então ele encontrou um outro cara que é perfeito. Ele é médico, cardiologista. Maravilhoso. Ele chega na festa já fazendo um negócio assim incrível. E ele finalmente vai levar alguém para o Natal, né? Finalmente ele não vai ser o solteiro no Natal. E ele mora com um amigo, o melhor amigo dele assim de anos, que trabalha como faz tudo. Será que eu conto? Eu acho que eu não vou contar. Eu vou deixar vocês assistirem. É muito incrível. Ele tem vários plots assim no meio, sabe? Que você fica, meu Deus, eu acredito. E tem aquele romance, tem aquela coisa gostosa de passar o tempo juntos. De passar o tempo com a família e tudo mais. Vocês vão amar. E assim, embora ele seja um clichê de Natal, ele ainda não foi tão clichê para mim. Porque eu vi muitas coisas que eu achei que ia para um rumo, mas foi para outro. E aí eu já me surpreendi, gostei mais. Assistam, vale muito a pena. O próximo é um daqueles furrecas que eu falei, tá? Ele só não é tão furreca, porque eu gosto muito da trama da história. E eu acho os atores até consideravelmente bons, assim. Que também é da Netflix, também está lá na Netflix. Que se chama Um Cartão de Natal. Esse filme, ele é aquele típico clichê americano. Que a menina é filha do dono da empresa. E aí ela viaja para o interior. E ninguém pode saber que ela é filha do dono da empresa. E ela vai para esse interior onde o pai dela nasceu e tudo mais. Onde teve uma primeira loja, assim, do local. E ela vai viver como se ela não fosse herdeira, entendeu? E ela começa a descobrir que ela era muito fútil. E que tem coisas muito mais importantes na vida. Começa a trabalhar, a ganhar o próprio dinheiro para poder se sustentar naquela cidade e tudo mais. Então, assim, é aquele clássico que eu adoro. E aí sempre tem aquele romance, né? Que ela é noiva. Só que aí o noivo dela é super babaca. E aí ela encontra um cara super legal. E ela começa a ver que o noivo dela realmente é um babaca. Ah, e eu amo esse tipo de clichê, gente. Então eu não... Ele tem que ficar aqui, porque eu assisto todo ano, gente. Não tem como. O próximo filme eu assisti recentemente também. Mas eu acho que ele já saiu ano passado, se eu não me engano. Que é o Match Surpresa. Gente, eu fiquei com tanta vergonha assistindo esse filme. Eu comecei a assistir... Eu demorei uns três dias para assistir ele. Acho que eu estava fazendo outras coisas. Mas, toda vez que eu parei... Eu fiquei com muita vergonha. Tinha muitas coisas que aconteciam que eu ficava com muita vergonha. Mas vale muito a pena. É um clichêzão também. Mas, na verdade, eu nunca tinha visto um que falasse sobre isso. Mas, claro, clichês de Natal. É uma menina que ela escreve para uma coluna. Onde ela sempre conta os encontros desastrosos que ela tem quando ela marca pelo Tinder, né? Ela marca muitos... Tinder, assim, sei lá se é o Tinder mesmo, mas... Ela marca muitos encontros pelo aplicativo de relacionamento. E ela fica relatando todos os encontros desastrosos dela. Porque são muitos. Ela nunca encontrou o amor, assim, de forma definitiva. Ela já estava até, assim, meio que deixando para lá. Até que ela faz match com um cara super bonito. Que a bio dele combinava com ela. E aí eles começaram a conversar. E ficaram dias conversando. Ligou para ela e ela ficou... Eles dormiam juntos na linha, sabe? Ai, enfim, aquelas coisas. E aí ela decide... Ele fala assim... Ai, eu queria que a gente passasse o Natal juntos. E aí ela fala assim... Não, até parece, não sei o quê. E dá um plot lá que ela fala assim... Não, eu vou fazer essa surpresa. Eu vou para lá, eu vou na casa dele. Para poder surpreendê-lo no Natal. E ela chega lá. E o cara era fake. Exatamente. Não era a mesma foto. Mas era o mesmo nome. Eles conversaram. Era o cara mesmo que estava conversando com ela. E ela descobre que ele é, tipo... Um nerd que é excluído do local, né? Ele é bem excluidão, assim. E que não é nada do... Não é o cara que ela estava achando que era na foto, entendeu? E aí começa um monte de coisa, gente. É muito bom esse filme. Vale muito a pena assistir. Inclusive eu fiz um reels de looks inspirados. Que tem esse filme. Vão lá ver no meu Instagram. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. E eu amei muito, de verdade. O próximo filme, ele é bem clichêzão também. Inclusive, o próximo filme é bem um clichêzão. Ele se chama O Feitiço do Natal. E ele conta a história de uma menina que ganha do seu avô um calendário do advento. Que é o meu sonho ganhar esse calendário do advento. É basicamente uma casinha com vários números. De 1 a 25. Que a pessoa tem que abrir e ganhar presentinhos todos os dias. Até o dia 25 de dezembro. Que é o dia do Natal. Só que ela percebe que esse calendário, ele é um pouco mágico. Porque tudo o que ela ganha, acontece alguma coisa com ela relacionada àquele presentinho. São berloques, assim. Então, sei lá. Às vezes ela recebe o berloque de uma árvore de Natal. E aí ela tem... Ela encontra um cara levando uma árvore de Natal. Vamos supor que é isso, entendeu? E aí ela vê que tudo tá meio que caminhando pra alguma magia de Natal acontecer, entendeu? E aí tem todo aquele clichê. Clichê, 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 clichê. É isso, entendeu? Mas eu amei o filme. Achei muito gostoso. E inclusive tem outro filme com essa mesma atriz que faz esse filme. Que vai estar aqui no último lugar. Que eu já falo pra vocês. Que eu acabei de assistir, inclusive. E adorei. No oitavo lugar, é claro que eu vou falar tudo bem no Natal que vem. Porque eu tenho orgulho desse filme. Porque ele é brasileiro. E ele é um filme de Natal muito bom. Que eu amei. Inclusive, eu e minha mãe a gente assistiu... Eu já tinha assistido ano passado. Mas eu assisti esse filme com ela. Agora, no meio do ano, nem era Natal. Mas a gente amou. Ela amou. E eu acho que vale muito a pena assistir com o Leandro Hassum. A Netflix tá apostando bastante em filmes estrangeiros de todos os lugares do mundo. E eu acho que esse de Natal brasileiro vale demais a pena. Até porque eu nem me lembro de um filme de Natal brasileiro que a gente tenha. Mas eu acho que esse representa demais essa época natalina. E vale a pena assistir. O nono lugar é um filme bem furreca. Ah, gente. Ele não é furreca. Vai, vamos ser sinceros. Se tem atores que entregam, então ele não é furreca. Mas aquele clichêzão. Clichêzão, clichêzão. E eu gosto muito dele. Inclusive, acho o principal lá maravilhoso. Mas enfim. O filme se chama A Wish for a Christmas. Que é tipo um pedido para o Natal. Mas eu acho que o nome deve estar em inglês na Netflix, inclusive. É um filme super legal que conta a história de uma menina que trabalha... De uma menina não. De uma mulher que trabalha numa empresa. E ela vê que o chefe dela, tipo... Tá perdendo meio que esse espírito natalino, sabe? E aí ela começa a ter uma ideia super legal para aplicar no ano inteiro, sabe? Relacionado ao Natal. E aí vai um cara, que é o chefe dela, e pega a ideia dela e fala a ideia como se fosse dele. E ele ganha todo o crédito. E ela decide ir embora dessa festa, que ele faz esse anúncio e tudo mais. Só que quando ela chega lá no hall de entrada, ela encontra um senhorzinho. Um Papai Noel. É óbvio. E esse Papai Noel entrega um cartão para ela e fala que ela pode fazer um desejo no Natal. que ele vai se tornar realidade, mas ele vai expirar no dia de Natal. Se eu não me engano é isso, no dia de Natal. Enfim. Ele vai expirar em algum momento. E ela pede para ser mais ousada, para ser mais sincera. Sabe? Sincera ao extremo. Não ficar guardando essas coisas para ela. Por exemplo, ela nem ia falar nada que o cara pegou a ideia dela. Mas como ela fez esse pedido e ele se tornou realidade, ela subiu de volta na festa e contou tudo para o chefe deles. Que na verdade a ideia era dela. Que ele já tinha pego outras ideias dela. Enfim. Falou tudo e foi embora. Falou assim, se vocês não me quiserem, tudo bem. Não é assim que eu trabalho. Eu gosto de ter o meu trabalho reconhecido e sem mentiras. E aí ela vai embora. Só que daí ele chama ela para poder apresentar essa ideia para um cara chefão que eles precisam da autorização dele para poder fazer essa ideia acontecer. E ela vai com ele para o interior da cidade. Para o interior. Onde inclusive moram os pais desse chefe dela. E eles começam a passar os dias juntos. A se preparar para essa apresentação tão difícil. E a gente vai vendo um pouco mais desse pedido fazer efeito. Que é ela ser sincera. É muito legal o filme. Vale muito a pena. Eu acho bem bonito mesmo. Agora o último filme que eu vou falar. É um filme que eu assisti recentemente também. É outro clichêzão de Natal que a gente ama. Que é com a mesma atriz que fez o feitiço do Natal. Inclusive o principal desse filme. Que eu vou falar. Ele fez jogos morazes. Fez vikings. Fez vários, vários assim. O filme se chama Missão Presente de Natal. Que também é da Netflix. E ele conta a história de uma assistente da deputada. Assim, ela trabalha lá no gabinete. Que ela precisa ir até uma base do exército. Pra ver se as despesas estão sendo gastas nos lugares certos. Então ela precisa fazer uma redução de custos. E aquela base, ela tá perigando ser fechada, sabe? Só que ela vai lá e ela conhece o oficial, né? Que é o cara lá do Jogos Rorazes. Maravilhoso. E ela descobre que eles estão fazendo algumas ações de Natal. Que sem essa base. Essa ação de Natal que entrega presentes. Para as ilhas próximas ali. Ela não iria se realizar. Então eles ajudam tantas pessoas lá. Que não tem funções. Não tem estrutura. Eles dão alimento. Dão presentes de Natal pras crianças. Fazem toda essa estrutura. Pra que seja possível uma vida melhor pra aquelas pessoas, né? Ela tem que... Ela fica nesse meio termo de ver. Deixar os sentimentos dela naquele lugar, né? Deixar levar. Mas também tem que fazer esse relatório de despesa de custos pra deputada. E aí, claro, entra todo aquele crecheio de Natal que eu amo. Achei muito fofo. Perfeito pra assistir no clima de Natal. Mas eu acho que ele não termina do jeito que eu queria. Mas enfim. Ok, termina com... Enfim. E eu acho que são esses os 10 filmes de Natal. Meus 10 filmes de Natal que eu gostei esse ano. Eu já assisti muitos outros. Eu amo Klaus. Eu amo vários outros que tem lá na Netflix. Mas eu resolvi falar esses. Porque eles são bem diferentes. Eu nunca tinha falado deles aqui. Da maioria deles, pelo menos. Então eu acho que vale bastante a pena vocês conhecerem. Se vocês já conheciam alguns desses 10 filmes, já deixa aqui embaixo na descrição que eu quero muito saber. E me conta qual é o seu filme preferido de Natal. Aproveita a playlist que vai estar no card aqui em cima também pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima.